Oi galera, sou Thaís, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Olá galera, eu sou Eric Clay e sou da equipe Litter Novo Mundo e vamos finalizar aprendido e vendo sobre a obra Seguridade da Ligatura Sintática, a que eu te chamo de América. Caso você não tenha visto nossos vídeos anteriores, vá lá dar uma olhadinha e volta aqui para continuar com a gente. Esse é o nosso quinto vídeo, onde vamos falar sobre a visão de André TV em relação aos colonizadores e também da sua relação conflituosa com o de André Ri, outro que esteve presente na França Antártica durante certo período. Bem, TV, embora não entenda isso de forma muito direta, não parece nutrir uma concepção muito positiva dos colonizadores portugueses, coisa que aliás não era esperada, já que eram inimigos dos seus ex-ex. Isso se pode depender quando, primeiramente, nos contos do descobrimento do Brasil, afirma que os portugueses, não satisfeitos com as conquistas e terras que já possuíam, buscar muitos países para apoderar-se de suas riquezas. Diz-nos também que eles não aceitam de bom grado a concorrência com os franceses na extração do próprio Brasil. Quanto à colonização francesa, poucas vezes TV menciona Villagayon, mas em todas as vezes faz isso com reverência. Na primeira vez em que o cita na obra, conta-nos que ele é um homem generoso e bastante conceituado em navegação. Afirma ainda que Villagayon é o motivador da sua ida à América, visto que foi pedido dele que TV partiu ao novo mundo. TV manifesta também a aprovação em relação à colonização francesa, a qual descreve como sendo uma empresa honesta. Certamente, a opinião favorável de TV não se estende aos calvinistas, que faziam parte do empreendimento de Villagayon. Contudo, não fala disso em sua obra. Tendo reservadas acusações contra eles, há outros de seus escritos, como a cromosografia universal, em que os culpa pelo fracasso da colonização francesa no Brasil. Como já citamos em vídeo anterior, ele ganhou que, sendo a povoação da terra francesa, pegue a Calvino que envia alguns de seus para a colônia. Entre esses enviados, vem Jean Léry, um jovem de origem humilde, e esse sapateiro que chega aqui em 1558. Léry publica em 1578 um livro titular, História de uma viagem feita à terra do Brasil, em resposta à cosmografia universal de TV, em que este atribuiu aos colonistas a razão do fracasso da França Antártica. Além disso, Léry considerava que os escritos de TV eram bastante fantasiosos, não tendo tanto rigor nas descrições a respeito das terras e dos acontecimentos. Dessa forma, Léry publicou seu livro como forma de expor aquilo que, segundo ele, verdadeiramente aconteceu no período em que lá esteve, e descreve com detalhes precisos as particularidades do que observou no Brasil. Outro ponto que deve ser destacado é que Léry enxergava que a sua missão em terras brasileiras era verdadeiramente erigir entre os povos amerindos a igreja reformada, pois os seus escritos eram marcados constantemente pelo caráter evangelizador, coisa que não se observava tanto na hora de TV. Os conflitos entre católicos e protestantes na Colônia refletem os impasses que aconteciam na Europa, sendo, inclusive, a esperança de liberdade religiosa que motivou os calvinistas a partir ao novo mundo. Apesar dos conflitos, as obras de ambos encontram pontos de confluência quando se tem em vista a visão cristã dos autores, a qual, apesar das diferenças teológicas entre eles, não enxerga as crenças dos indígenas como uma religião de fato. Bem galera, continuando a conhecer um pouquinho da aventura desses grandes ícones do Brasil colonial, a gente sempre espera por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu galera, espero que tenham compreendido e aprendido junto com a gente. Tchau! Tchau!